A concessão para administrar e pedagiar as rodovias que passam por Goiás era da Triunfo com Sebra desde 2014. O contrato era de 30 anos, mas sem realizar os investimentos que estavam no acordo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, estipulou um prazo de 20 meses para que a empresa deixe a administração. Até que uma nova empresa seja escolhida, a Triunfo com Sebra continuará oferecendo serviços como auxílio mecânico e médico, trabalhando na melhoria das rodovias e, claro, cobrando pedágio. A direção da Triunfo com Sebra justifica que não recebeu do BNDES os empréstimos solicitados para exercer o trabalho com qualidade. Um projeto como esse de infraestrutura na qual o financiamento é um dos pilares, e não havendo a liberação deste, na condição na qual foi prometida para o mercado em 2012, acaba que por colapsar o projeto como um todo e, com isto, acaba que não resta outra alternativa para a companhia, senão aderir à Lei 13.448, que é a relicitação, que é a devolução amigável. Em fevereiro, o valor cobrado nas praças de pedágios já tinha sido reajustado. O motorista que passava de carro por Goianápolis, por exemplo, e pagava R$ 1,90, agora paga R$ 2,20. Mas vai ter mais mudança, viu? É que a partir de domingo haverá um novo reajuste e os valores ficarão ainda mais altos. Quem passar por Goianápolis de moto vai pagar R$ 2,55. De carro, R$ 5,10. Caminhões e ônibus, R$ 10,20. Em Tumbiara, motos pagam R$ 4,50. Carro de passeio, R$ 9,00. E motoristas de caminhão ou ônibus, R$ 18,00. Quem passar de moto por Alexânia vai pagar R$ 3,45 a partir de domingo. Carros, R$ 6,90. E caminhões e ônibus, R$ 13,80. Em Piracanjuba, motos vão pagar R$ 3,70. Carros, R$ 7,40. E veículos pesados, R$ 14,80. A tarifa atualmente da Concebra é a menor tarifa de todas as concessionárias e rodovias federais do país. É R$ 2,90 para cada 100 quilômetros de rodovia. Com isso, neste período do aditivo, o poder concedente autoriza um complemento tarifário que ele ficará no patamar intermediário entre a concessão da BR-163 e da BR-040 a fim de que possa retomar a qualidade dos serviços prestados. O diretor de operações da Triunfo com Cebra explicou que as obras que não foram feitas por falta de financiamento deixam de ser responsabilidade da empresa. Um novo edital deve ser feito e lançado pelo governo federal. Até que uma data seja anunciada, as obras que já começaram, como a reforma da BR-153, no trecho onde uma cratera se abriu em dezembro do ano passado, continuam. Nós temos aí, mais ou menos, se não tivermos nenhuma chuva torrencial que nos atrapalhe, nos próximos 15 dias a finalização da obra de arte e mais tardar aí de 20 a 25 dias a liberação do fluxo normal na Via Sul. Então, a gente está falando aí de mais ou menos segunda quinzena de abril para restituir as condições de tráfego na rodovia. E aí E aí